Alô, alô Brasil, pra você ligado, pra você ligado. É Anger contra Gingham. Começa o jogo. Com o primeiro toque na bola. Vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. A queima a roupa, defendeu o goleiro. Manda direto. Defende o goleiro. Acabou o final dos primeiros 45 minutos. Autoriza a arbitragem bola rolando. Vamos pro segundo tempo. Tá na cara do gol. Gol! O técnico vibrou muito com o gol. Placar finalmente aberto. Vem o gol. Só no segundo tempo tá 1 a 0. Roberto Firmino. Gol! E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima. Atenção, pode ser agora. Gol! Acho que realmente não vai dar tempo de buscar o empate. E a arbitragem na pita. Fim de jogo. Vence o time da casa diante da galera. O Firmino. O Firmino. O Caio. Foi muito importante pro time nessa vitória, Vilani. A cobrança é sempre alta e hoje correspondeu em campo, ajudando o time a construir o placar. O que é 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 Obrigado.